Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha da colônia Coffee Woman tradicional feminina aí de Oboticário, uma colônia super clássica que tá no catálogo há bastante tempo deu uma colônia que deu continuidade, que tiveram vários flancers a partir dele é uma linha que as pessoas têm muito carinho eu já usei o hidratante de mão dele, já usei o hidratante de corpo eu lembro um pouco, acho que minha mãe chegou a usar a colônia do Coffee mesmo e eu fui adquirir ele somente no ano passado e se você, assim como eu, gosta de adquirir produtinho de Oboticário e ainda mais com desconto vou te dar uma dica rapidinha aqui, que é o Cuponomia, gente o Cuponomia é uma plataforma online que tem diversos e-commerce parceiros um deles é o próprio site do Oboticário eu mesma já cheguei a comprar a colônia do Oboticário que não tinha estoque pra mim enquanto consultora mas tinha estoque no site, eu comprei lá pra aproveitar o cashback então o que acontece? Cuponomia tem diversos sites lá de parceiros, vários e-commerces daí você procura pelo site que você quer comprar e você verifica qual é a porcentagem de cashback pra aquele dia então, por exemplo, se você comprar hoje no site do Oboticário e tiver a cashback de 5% você vai receber de volta 5% do valor que você pagou na colônia do Coffee, tá bom? tô dando um exemplo aqui pra vocês se você ainda não for cadastrado no Cuponomia, eu sempre deixo o link aqui deixo aqui na descrição o link pra você se cadastrar se cadastrando através do meu link você já ganha 5 reais no seu saldo e daí assim que você atingir 20 reais você consegue fazer uma transferência bancária pra uma conta sua e utilizar esse valor como você quiser então você pesquisa lá o site que você quer, faz seu cadastro verifica a porcentagem de cashback pra aquele dia e ainda consegue vários cupons de desconto, de brinde, de frete grátis pra cada site vai variar e você consegue verificar as regrinhas de cada cupom, tá bom? então fica aí uma dica super legal pra você que quer adquirir vamos lá, gente, vamos começar falando um pouquinho aqui da embalagem do Coffee é a embalagem clássica, o quadradão, legal pra quem inclusive faz coleção porque eles se encaixam, fica bem bonitinho antes eu tinha o Coffee Woman Duo, então eles... era bem fácil assim de guardar eles, de organizar no meu cantinho de perfume o frasco dele é marrom, em homenagem ao grão do café, né, a cor do café a tampa aqui é um quadradão, ó, fica bem firme confesso a vocês que as embalagens do Coffee, pra minha mão, elas são um pouquinho grandes assim então pra eu aplicar eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas nada demais também ele tem aqui um vão, aqui na parte interna, tá vendo, ó? faz esse vãozinho, é uma embalagem clássica de Coffee, bem bonito e vamos lá, gente quando eu usei o hidratante do Coffee, eu lembro que eu usava ele como se fosse um hidratante pro dia dia a dia, era bem encorpado e tal mas era uma fragrância fácil de usar quando eu comprei a Colônia em si, eu tive um pouco de dificuldade, gente porque eu achei um perfumão muito forte, muito carregado já já vou falar das notas pra vocês e tudo mais então eu levei um tempo pra me adaptar com o Coffee pra aprender a usar ele, porque eu tentava usar assim pro dia a dia pra trabalhar e me incomodava um pouco não sei o que me incomodava, mas eu entendi que eu tava usando um perfume muito forte que pra mim ficava muito forte, muito potente pra, assim, pra lugares às vezes fechados, enfim então hoje eu uso o Coffee mais pra sair, mas eu vou falando pra vocês aos pouquinhos, tá? eu vou espirrar aqui no meu braço e eu vou ao mesmo tempo falando pra vocês as notas o que eu sinto, tá bom? o spray dele é bem gostoso ó, sai bem firminho, sai bastante produto tô gravando de tarde, daí tá aquele sol que vai deixa eu só puxar um pouquinho a cortina pronto, gente, eu amo eu amo, amo, amo o sol da tarde, assim principalmente quando eu tô em casa, eu fecho a cortina fica aquele, aquela corzinha aconchegante ai, eu amo, fica perfeito ó, apliquei aqui, vou dizer a vocês as notas a família dele é florental ambarado frutal, tá bom? pra quem quiser saber a família, vamos lá de topo, né, notas de topo, ele tem bergamota eu realmente sinto um pouco essa bergamota tá no sentido de cítrico, eu sinto que ele tem uma saída cítrica meio fresca, saída fresca, mas sim, dura poucos minutos, tá? ele tem também maçã, não sinto folhas verdes também não sinto nem um pouco, gente assim, até me surpreendi quando eu vi aqui as notas agora de corpo ele tem jasmin sinto muito, muito, muito pouco flor de laranjeira que eu acho que eu me confundo com essa bergamota então, beleza, segue indo extrato de café gente, eu não sinto aqui muito café no cofre não, pra falar a verdade se alguém me mostrasse de verdade, assim, tipo, se eu não conhecesse a fragrância e alguém aplicasse e me falasse assim o que você sente? eu provavelmente não iria falar café tá bom? eu, Tamires, não sinto muito essa fragrância de café aqui mas, como nota, diz que é o extrato de café eu não sei se nessa mistura o meu olfato sente menos mas eu acho que algumas pessoas sentem café eu, particularmente, não sinto muito aqui não tá? aí, depois, de fundo, ele tem Benjoin não sei o cheiro Amber Musk Sândalo e baunilha eu sinto muito a baunilha, gente então, assim, eu acho que é um perfume muito cremoso muito carregado é um perfume forte ele fica intenso em mim sabe aquele perfume não é aquele perfume bobinho aconchegante que você passa assim ai, faz banho não, é um perfume encorpado cremoso, assim, sabe? é um perfumão pra mim eu não sei se em todo mundo fica assim mas ele fica muito forte mesmo, assim, em mim eu sinto, sim, muita baunilha pra mim é um perfume bem doce bem adocicado só que não chega a ser um adocicado enjoativo porque ele tem outras notas que vão compondo ele é um perfume bem legal bem construído, tá? assim, é muito bacana mesmo é um perfumaço gente, de embalagem já falei ele tem 100ml o valor atual, fora de oferta é R$174,90 sim, eu também acho bem caro então, assim, a base de desconto que o Boticário traz normalmente é 20% então, se você tá afim de comprar ele se puder esperar aí é até melhor pra você pegar com desconto porque eu particularmente acho meio caro é, de notas já falei a vocês então, assim, gente pra trabalhar pra usar no dia a dia pra ficar em casa eu acho ele muito encorpado eu acho que eu acabo tipo assim, ah, eu vou trabalhar quero um perfume assim, é sensado eu raramente vou no coffee raramente é a minha escolha tradicional assim, ir pro coffee ou então eu tô em casa ah, acabei de acordar já que eu tenho o hábito de passar às vezes um perfuminho um splash e tal eu também nunca peguei o coffee pra usar porque eu acho que ele é um perfume muito forte então, pra mim, hoje eu incluo ele pra sair então, esses dias fui jantar com o deles aí já foi mais legal fiz uma combinação que eu vou mostrar aqui pra vocês aí deu certo eu falei assim, ah, era só a situação errada que eu tava usando ele eu acho que ele combina mais pra sair pelo menos pra mim, tá bom? pra você ir numa festa sabe, um evento legal eu acho que ele combina mais com isso de desempenho, gente ele já tem um desempenho por si só bem legal eu acho que bem bacana bem válido trazer isso e se você aplicar muitas borrifadas ele vai ter um desempenho melhor ainda não é um perfume que vai te abandonar, não tá? coloquei aqui projeção média de 4 horas tá? média vai dependendo da quantidade de borrifadas mas se você caprichar nas borrifadas ele vai te acompanhar por bastante tempo sim, vai ficar projetando já fiz o teste diversas vezes por mais que eu não use tanto mas eu tenho ele há bastante tempo já, né? não sei se foi no meio do ano passado que eu comprei então, ó já tem aqui um dedo a menos fiz decam dele então por mais que eu não use tanto não use assim, semanalmente mas eu já usei bastante a ponto de poder dizer a vocês que ele tem uma projeção forte e fixação eu coloquei aqui média de 8 horas e claro, também vai depender aí da quantidade de borrifadas, tá? vou trazer pra vocês duas sugestões de combinações a primeira pra quem já viu meus usadinhos da semana, né? os últimos que eu trouxe já vai saber mas curiosamente olha só com quem que eu combinei ele e deu super certo usei o coffee tradicional feminino com o creme satinado lily tradicional gente, deu certo ficou nesse dia que eu fui jantar com o Denis foi justamente essa combinação que eu usei ai, que gostoso gente, deu super certo assim, não sei explicar pra vocês questão de nota não lembro de cor que as notas do lily mas deu muito certo sabe? eu acho que eles se combinaram esse lado o lily não é muito doce, né? mas um pouquinho do doce que tem no lily acho que combinou com essa baunilha que tem bastante presente no coffee deu super certo mesmo e o outro que dá tão certo quanto ele sim acho que em questão de notas de cheiro mesmo acho que eles se parecem bastante eles isolados já se parecem e quando junta eles se parecem mais ainda não que seja flanque nada disso, tá? tô dizendo que dentro da minha coleção toda esses dois se combinam bastante sim tá? cada um com as suas características mas eu acho que deve ser alguma nota acho que é baunilha é, acho que deve ser esse lado baunilhado adoccado que tem aqui no Amber Romance que combina muito com o coffee também a cor que vocês sabem que, né? eu levo muito em consideração a cor então já usei bastante o coffee o uma tradicional com o Amber Romance dá super certo pra você que tem ele ou de repente tem um inspirado vale a pena você combinar os dois porque vai dar bastante certo tá bom? gente, é isso espero muito que vocês tenham gostado da resenha me contem aqui se vocês usam coffee comenta também quais são as possíveis combinações que vocês fazem aí pro pessoal que tá assistindo também saber porque eu sei que é uma colônia muito queridinha uma fragrância clássica aí dentro do catálogo de Oboticário, tá? o esmalte que eu tô usando é esse verde aqui verde animação da quem disse Berenice tá bom, gente? é isso espero muito que vocês tenham gostado se vocês quiserem comprar qualquer produto Natura comigo eu sempre deixo o link aqui na descrição tá bom? até o próximo vídeo beijo, tchau, tchau